Egypto, Bali na Toi, Chapadão, Bali da França, Bali da Egito, Chapadão, Egypto, Bali da Egito, Bali Amigo de DJ eu deixei aqui de vergonha egoistosa E ele vai tá quebrando todo meu bairro e hoje Como de costume, né? Egito do Chapadão, Chapadão, Paris Egito do Chapadão, Vale da França Paris, Egito do Chapadão, Vale da França Caralho, eu tô cheio aqui de BR Ativo o manto hacker, né, pessoal? Vale da França, Paris, Egito do Chapadão, Vale da França Corri de Paris, Egito do Chapadão Paris, Egito do Chapadão, Vale da França Paris, Egito do Chapadão, Vale da França Egito do Chapadão, Vale da França Vale do Egito, Chapadão, Egito Vale do Egito, Torre de Paris Vale do Egito, Chapadão, é melhor assim, ó Paris, Vale da França Paris, Egito do Chapadão Paris, Egito do Chapadão, Vale da França Paris, Egito do Chapadão, Vale da França Paris, Egito do Chapadão Terceiro que tinha que ir lá Maravilha, avantalha Tu feijá de BR Moça ativo no sagte com quem dracó Paravalho, vai para辛ido! Lenny, deixar de van Eibra, tabu E botulha, elegante O OP, fallait da França Ari, reklam, vale, fiscal Reg show,over E Tibra,ậy, polished Valonta Negatory, United Egito do Chapadão,αν 畫, Branch Abas Vimpos É melhor assim ó